Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com apoio de Carla Morando, Prefeitura de São Bernardo lança campanha de inverno. Em razão do frio intenso, a Prefeitura de São Bernardo lançou, na noite desta terça-feira, 24, a quarta edição da campanha de inverno 2022 para arrecadar roupas e cobertores. Serão até 500 pontos de coleta espalhados por toda a cidade do ABC Paulista em parceria com empresas e estabelecimentos comerciais. Todos os itens arrecadados serão repassados para as entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade. Esse projeto foi retomado em 2017, assim que o prefeito Orlando Morando assumiu a gestão. A campanha foi encabeçada pela primeira-dama e deputada estadual Carla Morando. Na época, a parlamentar atuava como presidente do Fundo Social de Solidariedade. E, desde a retomada da ação, 567 mil itens de inverno foram arrecadados. Assim que Orlando assumiu a Prefeitura, fiz questão de retomar a campanha. Precisamos olhar com carinho as pessoas em situação de vulnerabilidade e prestar apoio. Rodamos São Bernardo inteiro conscientizando a população a doar. E logo no primeiro ano da campanha arrecadamos 100 mil peças. Abrimos o guarda-roupa para aquecer quem tem frio, explicou Carla Morando. Na edição desse ano, a ação solidária será estampada pela mascote Amimir. Desenho escolhido no quarto chamamento cultural, promovido junto às escolas públicas e particulares de São Bernardo. Criado por Raul Brianes de Mesquita, aluno do quarto ano do Colégio Viva a Vida, Nova Petrópolis, o personagem retrata uma coberta solidária. E tem o objetivo de reforçar a importância de ajudar o próximo nos períodos mais frios. Ao todo, o chamamento recebeu 48 propostas de estudantes do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Pontos de arrecadação para doar a campanha de inverno 2022 Basta ir a um dos pontos de arrecadação listados no site do Fundo Social. serão aceitos itens de inverno, como calças, blusas, agasalhos, cobertores novos e peças usadas em bom estado de conservação. Empresas e comércios interessados em atuar como ponto de recebimento de doações, também podem solicitar o envio de caixas pelo site do FSS. Além da campanha de inverno, a Prefeitura antecipou a operação cobertor que salva, destinada à proteção da população em situação de rua, até o próximo dia 31 de agosto, enquanto perdurar o período mais frio do ano. As equipes do Serviço de Abordagem Social da Secretaria de Assistência Social, do Consultório de Rua e do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, vão intensificar o trabalho de abordagem e acolhimento dos munícipes que vivem nas ruas, em especial durante as madrugadas, convidando os moradores a pernoitarem nos abrigos municipais. A ação terá apoio da Guarda Civil Municipal, GCM, e poderá ser feita de forma coercitiva, com respaldo da Justiça, quando necessária para a garantia da vida dessas pessoas. Veja também.